Música Eu sou Thiago, tenho 11 anos e sou Dão Ego Eu sou Rony, tenho 11 anos e sou Dão Ego Eu sou Gabriel, tenho 11 anos e sou Dão Ego Eu gosto do Battlefield Eu gosto do Battlefield Eu gosto do Battlefield Porque é uma atividade muito legal e para a noite tem mais tempo Hoje seis e meia de uma imagem, vai ter chabado Quem quiser se inscrever e ataca as outras É muito legal porque você mora à noite, você não pode ficar em grupos à noite quietos E você consegue revezar o grupo de ataque E também é muito legal porque você trabalha em equipe Mais trágico Eu tenho coberta porque é frio É isso aí, vai pedir ele Música 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 Música